Com essas palavras ali, em sentido, eu tenho o direito de falar para a sua excelência prefeita que ele, na sua administração, procure da melhor maneira atender as crianças porque o grande futuro do amanhã está na nossa juventude. Então, que o prefeito dê muito apoio para as crianças na escola, fazendo tudo dentro do possível para atender, porque os papais dessas crianças, eles vão ficar felizes, todos, na maior felicidade e saber que o prefeito dá todo o apoio, toda a cobertura para as crianças do amanhã que é o grande futuro desse país. Parabéns. Parabéns às crianças, parabéns às famílias e à juventude. Mais um adeus do nosso abertório, quer ver? 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 Se tornei com você Ele mandou me avisar Eu preciso morrer Eu sei que não vou resistir Nesta história O amor Para o meu coração Eu preciso morrer Eu sei que não vou resistir Nesta história O amor Para o meu coração E você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso da fé Se tornei com você 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 Eu preciso da fé Eu sei que não vou resistir Nesta história Se tornei com você Se tornei com você Porque se tornei com você Porque se tornei com você Porque se tornei com você Eu preciso partir Eu sei que não vou resistir 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 Eu sei que não fico Esse seu corazón Eu sei que não seráäre Se tornei com você